Olá, meu nome é Willis Scarpin e hoje eu venho para mais uma análise de fundo imobiliário. O fundo de hoje é o código SDI11, SDI Logística, Rio Fundo Imobiliário. Bom, esse fundo imobiliário eu sou sócio e ele tem um histórico desde 2012. Eu gosto dele de logística, o próprio nome já diz que é de logística, de tipo de galpões, tijolo. O que significa isso, Willis? Bom, ele tem três ativos em dois estados diferentes, um no Rio de Janeiro, se não me engano. É dois no Rio de Janeiro e um no estado de São Paulo, que são o International Usina Park, o One Park e o Multimodal Tug de Caxias. E se você colocar no Google você consegue achar esses galpões, como eles são. Então esse aqui é um deles, deixa eu confirmar aqui, tem sites que mostram também aqui ó, a foto dos galpões do fundo imobiliário. Então esse é um deles, tem o Multimodal também, Tug de Caxias. Mas, aparentemente, tá alugado pra BHF. Então é assim que ganha dinheiro, você aluga o seu condomínio de galpões pra outra empresa. E o outro é o One Park, o Internacional e o Multimodal. Então são três. Então esse aqui é bem interessante, bem grande. Deve caber muitos caminhões, fábricas, etc. No caso aqui é o Caminhões, né? Então é onde estaciona os caminhões das empresas de indústria. Bom, mas será que vale a pena? Antes de te dar essa minha opinião, quero lembrar que esse vídeo não é uma computação de compra. É apenas minha opinião sobre o ativo que eu até sou sócio. Que eu ando e invisto há mais de dois anos nele, eu acho. Tô lembrado, tem na minha carteira. Em 2020, ele deu uma queda no aluguel, muito por causa da crise, acredito eu. Mas depois subiu agora, em zero, fica 60% ao mês. Que é um aluguel ótimo, maravilhoso. Três ativos do ramo de logística, é muito bom colocar na carteira e diversificar em outro ramo. Mas, tem outro status também que eu gosto de olhar, que é o valor patrimonial. O patrimônio líquido do fundo é 510 milhões. E tá sendo negociado pelo valor que vale. Então, o PBA, a VP, mostra isso. Vai ser muito bom, se não fica aqui que tá comprando o fundo por um valor justo. Se tivesse 553, não seria justo. 578, seria muito barato. Mais 105, seria o valor justo. Então, isso é bem interessante. Pra quem comprou aqui, em 78, ó. Eu também comprei, acho que aqui em 2018. Em 85, teve uma valorização. Aqui teve quase 100%, mais de 26%. Só que, aqui o dividendo era bem alto. Então, como eu comprei aqui, eu recebo um dividendo de mais ou menos 0,70 hoje. 0,60 por mês, que é muito alto. Ao ano, isso tá quase 9%, 8%. Bom, espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, comente. Aprende a revista de concurso, como se precisar com ações. E até a próxima análise. Muito obrigado. E até a próxima análise. 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 Tchau.